O meu nome é Henrique, estou tirado de esporte e bem-estar aqui no Politécnico no meu primeiro ano e ouviu falar de um evento que o IPL está a promover, que é o Hackathon, que é sobre preocupar-nos com os outros e também é um desafio para nós e não nos podemos inscrever em hackathon.ipliria.pt e eu preocupo-me com os outros e com certeza tu também te preocupas, então desafia-te. Tchau!